Inclusive, a gente já vai começar com o empate do Palmeiras, em homenagem ao Veloso, que veio hoje, com camisa verde e tudo, porém, Veloso... Puxa saco você, hein? Ah, eu não sou eu que cuido do meu figurino, meu também. Vamos começar, então. Porém, não deu certo, Veloso, empate. Eu vou começar pela ordem da elegância. Dom Dario Pereira, Dario Alfonso Pereira Bueno, entendeu? O parente do Galvão Bueno, que é um brilhante jornalista, invejado pra bu. Então, acabou tudo, né, Dario? Quando é que volta o mata-mata? Ele só fala isso agora, Dario. Mas eu também, eu também. Eu sou a favor, porque na nossa época era muito mais emocionante essa semifinal, final. Parava o Brasil inteiro pra ver as semifinais e finais do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Campeonato sem final é igual Lua de Mel sem a noiva. Então, e agora, por exemplo, o Flamengo já praticamente está campeão. Então, os próximos jogos já... Não, é campeão em 99,99%. Mas isso é um mérito do Flamengo, que juntou dinheiro, conseguiu pagar as contas, que contratou bem. Ninguém está discutindo. Que jogadores são maravilhosos, os jogadores são incríveis. Inclusive, a seleção brasileira principal poderia ser substituída todinha pela seleção do Flamengo. E trouxe um treinador que tem uma mentalidade diferente, porque devido às circunstâncias que trabalha na Europa, ele veio pra jogar futebol pra ganhar mesmo. Aqui o brasileiro treinador, ele está tão acobardado por as circunstâncias de mandar embora se perder três jogos, que joga pra não perder, não é? É correto. Não joga mais pra frente, pra vamos ganhar, vamos fazer três, quatro, não. O Tite já perdeu a graça. Joga com esquema pra não perder. Já perdeu o encanto, tchau e bença. E outra, viu, Robert? Nós tivemos uma imagem emblemática naquele trágico, mais um resultado ruim da seleção fraquíssima dele. O Flamengo dá de 5 a 0. Por isso que eu falei, tem que ser seleção Flamengo. O 5 a 0 da seleção do Tite. E o Tite teve que enfrentar aquela imagem mundial em que o Messi, que é um sujeito tucado, que não briga com ninguém, mandou ele calar a boca quatro vezes. Aquilo calou fundo na alma lá do presidente Caboclo, lá da CBF, pelas informações que a gente tem. E até porque mandar o Tite embora vai ter que pagar uma bela rescisão. Mas o dinheiro é o que mais a CBF tem.